Boa noite, galera! Beleza? Quando cês tão, seus rosto da cabeça, cês tão de bota! Mandaram fazer o U do Tio J. Mike? Faz o U! Vamos, gente! U! É, é, mano! Faz o U! Faz o U! Vamos com o molequinho pra lá, faz o U! Então, tio! Seguinte, mano! Seguinte! Tô indo ali! E vou ver o celular, mano! Tô azarado, velho! Comprei o celular aí pela internet! Pra quem tá ligado, meu... O celular ele trava muito, mano! É o Moto G2! Aquele... É... Aquele celular, tá ligado? Que... Esse dia eu bati a foda... A selfie mais rápida da minha vida com ele! Eu demorei só 20 minutos, tá ligado? É, mano! Daí ele estragou! Ih, eu fui e comprei outro celular! Comprei o iPhone 6! Vai ver com a câmera estragada, tio! Ah, não! Daí, mano! Como eu comprei pelo Mercado Livre, galera! Se chegar estragado, velho, cê pode devolver, cê tá ligado, né? Mercado Livre... Qualquer compra pela internet, cê tem até sete dias! Como eu peguei o celular ontem... Vai lá agora! Tem muita gente aí que me pede pra fazer o rolê na Gleba, que não devia, então eu tô indo lá! É lá que eu vou entregar o celular, beleza? Vou colocar a caixinha dele aqui, ó! Tem que ficar esperto que essa caixinha não voar, mano! Mas passa a moto pro lado que a caixinha... Segurando a caixinha com a outra mão aqui, ó! Parece que é até automática a moto, né rapaziada? Mas não é não! É... Kickshifter de favela esse aqui! Modo... Modo pirata, tá ligado? Kickshifter do camelô! Ó o grau! Ó! Ó o grau! Ó! Pra onde? Na diagonal! Embaixo tem um baguinho da polícia! Tá de boa! Ó o caralho! É a caixa voando aqui, tio! Segura a caixa, mano! Rapaziada! Lembrando, mano! Se você é novo, se inscreve aí no canal que vai me ajudar bastante! Me segue nas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo, beleza? E é nóis! Chegarinho eu vou mostrar o celular pra vocês, galera! Grau lá e botou aqui, cara! Nossa, o bagulho tá me errando! Nossa senhora! Ai meu Deus! A caixinha! A caixinha vai voar, tio! Caralho, mano! Nossa, eu tô chorando aqui! Meu olho bateu um maior vento, mano! E o medo de voar essa caixinha! Perder a caixinha é só a caixinha desse lado que vale o Moto G! Né? A câmera tá gravando, mano? Com essa câmera velha aqui de vez em quando, rapaziada! Deixando a mão, mano! Vocês que pensam isso, né? Nem me guerra! Vocês nunca viam, mano! Já perdi uns vídeos, tio! Por causa de bagulho de câmera, mano! Que nem eu acredito, tá ligado? Nossa, é zica, moleque! Que bom! Que bom! Quem me viu o E2, não viu a verdade! Senão ele abriu pra quem desce! Mas pra quem vai reto, eu vou reto! Tem que ir reto! Onde que eu vou é lá na frente! Tá ligado? É... 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 Que bosta, mano! Eu vou ficar sem celular, rapaziada! Vou ter que arrumar o meu celular! Eu vou explodir ele! Eu acho que eu vou explodir esse Moto G! Caralho aqui, mano! Comprei uma bomba lá, mano! Postei na página do Facebook! A galera viu! Do tamanho do capacete a bomba! E eu vou explodir essa porra! Tô bravo, mano! A travação da porra! Melhor ficar sem celular! Né? Bagulho não serve pra nada! Não serve pra dar passador de cabeça! Eita porra! Esse motoqueiro é agressivo, hein! É o quente no vermelho! Olha, galera! Parece um GTA 5! Olha o cheiro de comida que tá aqui, mano! Cheiro de comida boa! Eu quero! Vamos de encontro! Vamos de encontro com o Manandro lá! Eu acho que é aqui por cima que eu tenho que ir! Com camarão laranja ali! Que é da hora de me comer Éh, não é basta para aqui fora, calma Lembra algo Lembra algo na burguesia Vou ter que lembrar onde foi que eu trombei aquele mano pra pegar o celular aquele dia Ótimo Esse aqui é o prédio que minha mãe trampa, minha mãe trampa de doméstica Eu trampa nesse prédio aí, da hora, top o prédio É, eu acho que eu subi na linha Vamos ver se é É não, caralho Nossa, errei Errei feio, tio Sou muito burro Voltei pra outra avenida Eita Tavaia Errou É louco, tio A fonte da juventude aí, rapaziada Quem quer entrar na fonte da juventude aí Ai, ai Agora eu lembro É lá embaixo ali, eu tenho que virar, tá ligado? Ó, o negócio é cheio de luzinhas, caralho Que bonitinho Que negócio bonitinho Eu senti apavorado, mano Ó, dá um eco Ó, dá um eco Tem que entrar ali, rapaziada Tem que ir pra lá Trânsito, né, essas horas, dez horas da noite Chegou Chegou, é a lira É a tonalinha ali Sinaleiro aqui É, mano Eu dei sinaleiro, velho Cadê o botão pra desligar esse aí, gente? Na travessia Pra Os motoqueiros Esse apartamento É o tamanho da sacada desse bagulho E, mano Eu ia fazer um American Pie Se eu morar num lugar desse Meu Deus Vou chegar ali Eu acho que mano Já tá até daí esperando, hein, tio Nossa senhora Moto pesada da porra Qualquer coisa eu corto, galera Eu não gosto de cortar Mas nesse caso eu vou ter que cortar Porque senão Acho que eu vou demorar uns 15 minutos aqui 20 minutos Beleza? É, rapaziada Estamos saindo daqui Não consegui mostrar o celular pra vocês Porque eu já cheguei Já fui ali Comecei a cursar com o carro Foi bem rápido E... Era um iPhone 6 branco Com 16GB É foda, galera O celular não aguenta, tá ligado? Muita notificação E... E... Eu vou querer usar o Snapchat, mano Trava tudo É... Embaçado E... O microfone dele é bom também, mano Não consegui aconselhar Não consegui aconselhar pra você filmar e tal E... E... Agora eu tô fudido Porque eu tô sem o Moto G Não tá funcionando Eu vou explodir isso com o Moto G, mano O que vocês acham? Vocês querem que eu explodir esse Moto G mesmo? Vocês acham que vira? Fazer isso com o coitadinho Hã? Vocês tem que me dizer isso aí, galera É... E... É o seguinte Acelerando o X de até um bolado na noite Noite de quinta-feira Só o B.O. A toca chegando perrando, finaleta Se ela não chegar Fazendo escândalo Não é Minha Porsche só passei, né mano? Minha moto Ó, a Porsche Boxster É Boxster Aguenta a chica da dor Ó E... É... Sem burra nenhum, meu Londrina Você acha que Londrina é o fluxo? Olha aí, é o fluxo aí, ó Olha o fluxo aí, ó Olha o fluxo aí, rapaziada O fluxo tem baixa-leta E é isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando Não esquece de se inscrever Compartilha com seus amigos E até a próxima, hein? Valeu Fui!